Depois de meses fechado em casa, apetece-me viajar. Apetece-me viver uma aventura, uma história de amor, vencer as forças do mal. E tudo isto enquanto como pipocas. Apetece-me dar cambalhotas, chorar, dançar, voar, sentir. Apetece-me viver uma história com um final feliz. O cinema está de volta. Vamos ao cinema? O cinema está de volta.